E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio. Hoje a gente vai jogar aqui um pouco de Mortal Kombat, porque aquele outro gameplay que eu fiz aquela vez, eu tava fazendo pelo Twitch e tava tipo cagando na minha internet, tá ligado? Então eu não conseguia fazer o stream e jogar online ao mesmo tempo. Parcialmente porque o online do Mortal Kombat é tipo uma bosta, mas também porque a minha internet é um pouco bosta, então junto, tipo duas bostas, deu uma bostona maior. Mas então primeiro a gente vai dar uma olhada aqui, se tem alguma sala, se tem gente jogando online. Se não, qualquer coisa, eu enrolo um pouquinho aqui no treino, eu mostro umas coisas pra vocês. Vamos ver se tem algumas salas aqui. Tem sempre umas salas com nomes geniais, vamos ver. Tipo tua mamãe, aquela vaca, é a melhor sala. Isso aqui, tipo, qualquer pessoa pode criar sala, por isso que tem Brasil 4 e 20, obviamente. YOLO. Então tipo, noobs, tipo todas as salas estão aqui. Vamos entrar. Tua mamãe, aquela vaca. Então ali tem o número de vitórias e derrotas, e essa porcentagem é a minha chance de ganhar dessa pessoa. Só que cada vez que atualizo o jogo, esses números vão pra zero. E é meio, tipo, meio bugado assim, tá ligado? Tipo, se você entrar no meu cartão, cadê? Cartão de combate. Visualizar. Histórico. É. Vai falar que eu tenho, tipo, 300 partidas online, mas daí que eu tenho, tipo, 300 vitórias com a Sony, tá ligado? 900 partidas online. Ó, já me desafiado. Depois eu te mostro. Não fala que eu tenho, tipo, 900 partidas jogadas, mas, tipo, só com a Sony eu tenho, tipo, 700, e daí com a outra pessoa eu tenho mais 600, tá ligado? O negócio individual marca certinho, mas isso aí marca tudo errado. Então vamos começar com alguém que é divertido de assistir. Ou com a Kitana. Porque, tipo, tem alguns personagens que são, tipo, chatos de assistir. Tipo, o Ferro Ator. Eu jogo com o Ferro Ator. É, que tá ali embaixo. Vou dar um zoom ali. É, tipo, são dois personagens ao mesmo tempo, assim. Ih, ele pegou o Liu Kang, eu vou apanhar pra caralho. Ah. O Liu Kang é, tipo, um dos piores, assim. Porque todos os golpes dele, você não tem como você fazer nada, tá ligado? Você tem que ficar defendendo, e se ele fizer uma cagada aí que você consegue acertar ele. Então, eu tô fulido por essa aqui. Ainda mais que o cara é, tipo, level 70 e pouco. Mas vamos ver. Ele vai atacar igual um retardado, não vai parar nunca. Ó. Esse lag tá meio bugado, mas é nice. Ó, agora ele nunca mais vai parar de atacar. Tô dando sorte até. Ele não é tão bom. Ou ele tá achando que eu sou muito melhor do que eu sou, tá ligado? Mano, o que você tá fazendo, cara? Tá, então. É isso aí que é o problema. Qualquer golpe dele vira um super combo, tá ligado? Tá, eu acho que eu super estimei ele. Ou ele tá achando que eu sou bom, e daí ele tá tentando jogar de um jeito mais inteligente, em vez de só apertar um monte de botão, tá ligado? É, acho que agora ele tá percebendo. Ó, agora ele vai pra cima apertando os botão todos. Tá meio cagado de lag isso aqui. Ó, também não tô conseguindo acertar muito bem assim nele. Agora foi. Ele fechou. Ó, achei que ele ia dar uma... É, viu? Agora foi tipo, full retard, tá ligado? Ó, eu pulei pra frente, e achei o controle no pulo. É, é isso aí. Eu tava achando que ele era fodidão, mas... Não sei. Talvez ele tá prendendo o Liu Kang agora. Pode ser isso. Porque ele é nível 71, mano. Não é possível que ele jogue assim, sendo nível 71. Vamo lá. Fazer... Melhor de três. Pra não ficar jogando com a mesma pessoa várias vezes, tá ligado? Melhor de três, e daí eu vou pra próxima. Então tá um a zero pra mim. Vou tentar trocar de personagem também, tipo... Ah... Depois que eu trocar de pessoa, tipo, de oponente... Aí ele vai jogar uma magia, eu vou repater nele. Não foi. Tô dando azar nesses... Nesses negócios. Ele começou jogando bem previsível, e daí ele parou. Agora ele tá tentando jogar de um jeito inteligente. Mas... Não sei. Talvez ele não saiba enfrentar a Kitano direito. Porque ele tá tomando muito... Muito leque do nada, assim. Ah, era pra ter pego, hein? Agora, hein? Oh, oh... Caguei. Eu fiz uns combos mó difíceis no meio. Da hora que chega num combo difícil, eu... No combo fácil, eu erro. Ah... Hum... Achei que ele ia fazer outra coisa. Tá, então. Viu? Agora que ele começa a jogar de verdade. Ele começa a apertar todos os botões no tempo. Ah, agora. Ele aprendeu que ele tem... A própria magia dele, ele tem que defender agachado. Mano, olha quanta vida atira o... O Uppercut, você viu? Tipo, é pra baixo e Y. Tira, tipo, 17% da minha vida. E ele nunca quebra os meus combos. É estranho isso. Tá vendo essa barra especial aí embaixo? Você pode usar duas barras pra quebrar o combo, tá ligado? Você para o combo no meio e... Já era. Ele tava esperando isso. Ele achou que ele ia me dar um raio-x muito maroto, assim. Tem que tomar cuidado agora. Esse é o Uppercut aqui. Eu tô cagando tudo também. É que ele é ruim. Do nada, ele começou a defender tudo, tá ligado? Caguei. Que bosta, hein? Ah, vai dar Fatality ainda, porque ele é o... Ele é o profissa da parada, né? Tá, tá bom, mano. Faz um ano que saiu o jogo. Todo mundo já conhece os Fatalities. Agora... Tem que jogar... Ah... As pessoas... Isso que mais me dá raiva. No mundo. As pessoas não entendem o conceito de uma melhor de três, tá ligado? Vai com o Raiden. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar me jogar no canto. Vou usar a Sony, vai. A Sonya... A Sonya... Acho que... Talvez ela é a minha principal. É um empate, meus principais. Entre a Sonya e o Farothor. Depois é... Kitana. E... Tanya. Daí Predador, Jason. É que é tão divertido jogar com ela. É isso mesmo. Ele vai tentar me jogar pro canto e dar vários... Bagulho. E daí eu vou fazer isso e sair daqui, ó. Qualquer momento agora. Ele defendeu. Eu tô com... Eu tô fazendo os combos da Kitana ainda. Eu não... Reparei. Tipo, quando você troca de personagem, você tem que acostumar de novo. E aí, volta pro canto. Ele acha que ele é bom. Porque ele sabe o combo no canto do... Do Raiden, tá ligado? Tipo, isso. E nem isso ele sabe, porque ele tá errando. O Raiden, tipo, ele só funciona no canto, assim. Não que ele só funcione no canto. É um ótimo personagem, mas as pessoas não aprendem a jogar com ele. Qualquer coisa, mano. Ele abaixa e dá o... O percut. Olha, velho. Ele gosta de apertar os botões. Ele não tá nem aí. Tipo, eu comprei esse jogo pra apertar o botão. Vou apertar o botão até eu ganhar meus dentes e sair de volta. Ué? Ué? É. É isso aí, mano. Com o Raiden não tem segredo, não. Você bota o cara no canto. Bate por cima ou bate por baixo? Bate por cima ou bate por baixo? Se o cara te derrubar, você sai voando igual o Superman. Tá bom. Tem alguns personagens que são, tipo, herpy derpy, tá ligado? Não muitos. Porque esse jogo, na verdade, tipo... Ele é bom nesse sentido. Tem alguns personagens que você tem que pensar bastante pra usar. Mas ele tem muita coisa do herpy derpy. Tipo, Sub-Zero. Scorpion. Liu Kang. Raiden. Tipo, os principais, tá ligado? Os protagonistas. Eles deixam eles mais fulidão. Mas agora eu já entendi qual é o esquema dele, ó. Eu fico defendendo até ele dar o Superman. Ah, ele levantou com o Superman. Ah, ele levantou com o Superman. Aí eu já faço meu combo. Agora ele não vai levantar com o Superman. Ah, ele levantou, viu, filho da puta? Ele não sabe nem a hora de parar, véi. Ó, ele não para. Tipo, eu cancelei o levantamento dele. E ele continua usando, ó. Olha, olha, olha. Como é que eu perdi pra esse cara, véi? Tipo, ele... Os caras ligam o modo automático, assim. Tipo, se eu cair no chão, eu tenho que levantar com o Superman, tá ligado? Ó, ó. Ah, agora sim, né? Cusão. Arregou. Toma esse semáforo, então. Nem pegou. Ah, é dois por cima. Achei que era um por cima e um médio. Tá vendo essa chave de perna agora. Ah, não deu. Saiu o golpe errado. Tá, agora ele tá só correndo, tipo, ó. Em vez de usar o Superman. Pra quê? Eu odeio, véi. Quem pula neutro do nada, assim. Não tinha menor... Menor, tipo... Não tinha desculpa pra ele pular neutro ali. Olha, olha. Olha, olha. Então, isso aqui agora virou um tutorial de Mortal Kombat. Então o segredo é... Golpe no ar. E a hora que você cair, você dá o Superman. Então, o terceiro golpe daquilo ali... É, tipo... Agora vai. Caguei. Aquele terceiro golpe é embaixo. Então é meio complicado. Ó o contra-ataque agora, hein. Ó. Ó. Trouxa do caralho. Eu falei antes de acontecer ainda. Você viu, né? Eu sou o... O vidente. Bom, é isso aí. Muito bons jogos. Ah, não. Tá um a um, né? Teoricamente. Porque ele resetou. Tá. Filho da puta. Ele não consegue entender o que é uma melhor de três. Eu consigo sair no meio dessa partida? Eu não quero mais jogar com esse cara. Sim. Então, no próximo episódio do gameplay do Matespio... Eu vou jogar com alguém que não seja, tipo, um idiota completo. Tudo assim. Fogo. Fogo.